Música Gestantes e lactantes têm dúvida quanto aos cuidados de prevenção que devem ter em relação ao novo coronavírus. A médica da maternidade escola Assis Chateaubriand explica que as mães devem continuar o pré-natal normalmente, como também a amamentação, já que até o momento não existem dados sobre transmissão vertical, que é a de mãe para filho. Felizmente, as mães que adquirem o coronavírus durante a gravidez não estão fazendo um quadro particularmente mais grave. E até o momento não há descrição de passagem do vírus através da placenta. Então as mães devem continuar suas consultas de pré-natal conforme estão agitadas. Quanto às lactantes, a amamentação é muito importante. Mesmo as mães que estão com suspeita ou confirmação do vírus devem amamentar. Por quê? Além das substâncias importantes que a gente já sabe que o leite matérico tem, ele tem, é o único leite que tem anticorpo protetor. Então é um anticorpo que vai agir contra o vírus. Então as mães devem continuar amamentando. O cuidado especial é o uso de máscara facial e limpeza vigorosa das mãos. Porque a transmissão é principalmente através de partículas respiratórias. Não há, até o momento, estudo que demonstre passagem do vírus através do leite. O leite materno não transmite o vírus para o bebê. Então as mães continuem amamentando com o cuidado vigoroso que já é preconizado. O leite materno não transmite o vírus para o vírus para o vírus para o vírus.